Esse aqui é o vinho de jurema, aqui da minha casa, viu? Vinho de jurema. São todos esses elementos, inclusive nós já fizemos uma matéria falando sobre isso, gente. O vinho de jurema, se você nunca teve a oportunidade de experimentá-lo, vá numa casa que tenha essa ritualística, porque você vai ver o quanto é importante nós estarmos consumindo ritualisticamente. Por quê? Esse vinho de jurema passou por diversos procedimentos, por determinadas ritualísticas, que ele passou a ser um vinho comum para se tornar um rio sagrado dentro da nossa jurema. Porque aqui contém determinadas ervas, determinadas raízes, que vai fortalecer a sua conectividade dentro do mundo dos nossos encantados. Aí você pode estar me perguntando, mas quais são as ervas que eu vou estar utilizando dentro do vinho da jurema? Cabe ressaltar, meu irmão e irmã, que cada casa, quem vai determinar é o mestre da casa, de quais são as ervas, quais são as raízes que farão parte deste vinho de jurema. Por quê? Porque a união de todos aqueles elementos estará fortalecendo o seu dia a dia, fortalecendo a pessoa que estará alimentando, estará consumindo, tomando. Não é simplesmente um vinho comum. Ele vai te fortalecer a sua conexão com o mundo sagrado. Por isso que muitas das vezes as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de tomar um vinho de jurema acham que é um vinho comum e na hora que tomam, sentem que algo aconteceu ali no campo espiritual. Por quê? A espiritualidade está ali. A espiritualidade passou a transformar esse vinho comum num vinho ritualístico. E quando se tem uma ritualidade, isso fortalece. Quando você toma um vinho de jurema, você sente a presença, você sente ali essa força da conectividade junto ao seu mestre, à sua mestra. Então é importante. Um elemento que não pode faltar numa mesa de jurema é o vinho da nossa jurema. E vocês podem estar também perguntando, mas o que significa todos esses copos? Os copos são a cidade. Cada elemento que está aqui, cada copo desse representa a cidade do seu mestre, a cidade do seu caboclo, a cidade da sua mestra. E é através da cidade que você vai estar o quê? Se comunicando, chamando. Aí você tem aqui... E você... Como é que vai fazer para poder chamar? Olha aqui, ó. Chamou a mestra. Isso está fazendo com que, lá no mundo da espiritualidade, da cidade encantada, eles venham... Olha, estão lhe chamando na sua cidade para você vir onde as pessoas estão. Olha a importância de nós sabermos os elementos que nós estaremos utilizando. É importante. Nós estamos aí para compartilhar esses conhecimentos, né? Então, gente, é importante de vocês saberem esses procedimentos para quando for aplicar, né? Porque é importante nós sabermos cada passo a passo que nós estamos fazendo dentro da nossa espiritualidade. Porque esta ação material estará causando uma ação no mundo espiritual. Então, é importante de nós nos aproximarmos e nós sabermos quais são as ações que nós devemos aplicar para nós resolvermos as nossas causas. Porque muitas das vezes as pessoas falam... Ah, eu não consigo resolver minha causa. Mas aí é a grande pergunta. Conversou com o seu mestre? Se aproximou do seu mestre? E aí, um outro elemento que pode lhe ajudar a fortalecer esse seu contato são os nossos banhos de jurema. Aqui no nosso canal, inclusive, nós temos o nosso banho de jurema. E depois de acabar aqui esse nosso bate-papo, você pode estar lá vendo, aplicando, porque é importante nós termos o conhecimento, mas nós também aplicarmos, colocarmos em prática. Outro elemento, gente, importante que não pode faltar numa mesa de jurema... Olha aqui, gente, a vela. A vela é o elemento que estará servindo como, olha, um radar que quando está ali, tem uma fumaça lá no mundo espiritual endereçada, está aqui, olha. A sua espiritualidade está ali firmada. Então, ela funciona como um radar. Por isso que é importante de você deixar sempre firmado, tem determinados pontos que falam sobre isso. Eu firmei meu ponto sim, no meio da mata sim. Então, dentro da mesa da jurema, firmei meu ponto sim, que é o ponto. É uma vela que estabelece essa conexão, que fortalece, que funciona como um radar. Que muitas das vezes, nós não sabemos, né, 24 horas, o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas quando você deixa uma vela acesa, a sua espiritualidade está ali, conectada para lhe ajudar, para lhe proteger, para verificar, através desse radar espiritual, quais são os procedimentos que você deve estar aplicando para resolver a sua causa. Porque a espiritualidade está ali, eles são os grandes orientadores. Olha ali, os pretos velhos, os rovôs, nossos grandes conselheiros. Olha a importância de nós mantermos sempre firmado, com uma vela acesa, para que eles possam, no plano espiritual, verificar quais são as ações, os procedimentos que nós devemos estar adotando no mundo material, para que possamos resolver nossas causas no mundo espiritual. Porque nós sabemos, meus irmãos, que, ó, no mundo aí, nem todas as pessoas gostam de ver nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Então, para isso, é importante nós termos o que? Uma proteção espiritual. E a espiritualidade está aí. Quando nós caminhamos rumo ao nosso sagrado, eles estão ali, pronto para nos ouvir, correr às cidades, correr às cidades, e verificar o que é que eu posso fazer para ajudar meu filho que está lá fazendo meu pedido. E outro fator importante, minha gente, é, são, quais são os elementos que você pode estar fazendo, colocando na espiritualidade, que nós sabemos, que nós temos as nossas oferendas, nossos agrados, e tudo aquilo que você coloca na espiritualidade, dentro do catibó, porque a jurema sagrada é catibó, é a fumaça, que vai estar ali transmutando, transformando, vai levar o recado e vai trazer o recado das ações que nós estaremos pedindo. É importante nós sabemos o que? Agradar o nosso sagrado. Fazemos aqui a nossa oferenda. Você pode estar colocando uma bebida para o seu mestre, uma bebida para a sua mestra, uma bebida para os pretos velhos. Os pretos velhos, gente, adoram café. Se você puder oferecer um café para os pretos velhos, eles ficam muito satisfeitos. Os pretos velhos também gostam de um vinho. Nosso mestre também gosta de um vinho, né? Já as nossas mestras, você pode estar oferecendo uma champanhe para ela. Olha que coisa maravilhosa. Por que, gente? Quando você coloca determinados elementos ali nos pés do sagrado, esses elementos virão na sua vida, no seu campo áureo, para lhe ajudar, porque tudo não é energia. Então, essa energia maravilhosa desses elementos que você colocou no pé da espiritualidade, que vai estar lhe ajudando. Então, ofereça o melhor para o seu sagrado. Por isso, cuide bem do seu sagrado. E o seu sagrado cuidará bem de você, porque esses elementos serão transmutados, serão a ciência que o seu mestre, que a sua mestra, estará trazendo da cidade dos encantados, para que você possa estar aplicando. Cada pessoa tem a sua ciência, cada mestre tem a sua ciência, cada mestra tem a sua ciência. Por isso que é importante, se aproxime do seu sagrado, procure a cada dia mais e mais. Se conhecer e conhecer a espiritualidade. E esse conhecimento só vem, olha, através do contato, através da aproximação. Porque é muito bonito a gente só falar, mas nós temos que aplicar. Porque quando nós colocamos em prática as ações, no mundo material, no mundo espiritual, as coisas acontecem. Por isso, olha, gente, se tiver oportunidade, tome um banho de jurema. Aqui no nosso canal Jurema com Axé, tem lá o banho de jurema. Isso vai lhe fortalecer a cada dia. É importante, nós temos aí o nosso banho de jurema. Eu já mostrei, aqui no nosso canal está lá. Nós temos uma playlist só de banhos. Isso vai fortalecer, vai ajudar a você na conexão com o seu sagrado, nesse fortalecimento maravilhoso. Porque é importante, gente, nós a cada dia estarmos aprendendo uns com os outros, porque cada um tem a sua ciência. se nós pudermos compartilhar as informações, é muito importante, porque muitas pessoas estão perdendo a fé no sagrado, estão perdendo a fé na espiritualidade, porque muitas das vezes não tiveram a oportunidade de saber sobre isso. Essas informações procuraram, muitas das vezes, em vários lugares, e não conseguiram encontrar ninguém que falasse para ela o que ela poderia estar aplicando para melhorar a vida dela no seu dia a dia. Porque muitas das vezes a pessoa quer melhorar, mas não encontra. Mas nós, aqui do Jurema com Axé, estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, para que você possa estar aplicando. olha como é importante. Por quê? Nós sabemos que, olha, no nosso campo áudio, há diversos tipos de energias que muitas das vezes vêm para poder lhe prejudicar. Mas quando você tem, olha, a espiritualidade para lhe ajudar, eles funcionam como uma barreira, como um escudo. E aí, quando você tem uma defumação, quando você coloca ali na mão da espiritualidade, as coisas começam a se movimentar a seu favor, em seu favor. Tem que colocar em prática. Nós estamos aí para isso, para nós conversarmos, trocarmos ideias, que a gente quer que você a cada dia mais e mais. Cresça na ciência da nossa Jurema Sagrada, que você cresça no nosso Catimbó Jurema Sagrada, porque é isso aí. Quando nós estamos compartilhando, quando nós estamos, por isso que é importante, olha, ouvir, meditar e aplicar. Quando nós colocamos em prática os ensinamentos, gente, as coisas começam a acontecer. Se os caminhos estavam fechados, começam a se abrir. Porque você colocou ali agora a espiritualidade para ir ao seu encontro, para lhe ajudar naquilo que você precisa. Então, as barreiras. Na medida que você está ali, trabalhando, as barreiras vão caindo. As barreiras vão sendo eliminadas uma após uma para que a vitória chegue nas suas mãos. Então, é importante, gente, vamos ouvir, vamos aplicar e vamos, ó, ter a fé na nossa espiritualidade. Porque, se nós não tivermos fé no nosso Sagrado, as coisas não andam. Mas você, quando se aproxima do Sagrado, tenha fé que eles estão ali para lhe ajudar em tudo aquilo que você precisa. E tenha certeza que, quando se tem aquilo que você merece, eles vão correr cidades, vão transmitir a ciência para a sua vida e você vai estar aí, ó, a cada dia, mais e mais, crescendo no mundo espiritual. Crescendo dentro da nossa Jurema Sagrada. Essas são as informações que eu gostaria de estar passando para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com um pouco de informações sobre a nossa Jurema Sagrada. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que, assim que eu estiver ao vivo, você receba a notificação e possamos estar aqui, ó, juntinhos, trocando essas informações maravilhosas sobre a nossa Jurema Sagrada. Porque Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência que todos querem saber. Mas, se você quer Jurema, eu dou Jurema a você. Estamos agora também no nosso Telegram. Jurema com Axé está no nosso Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso Telegram, se inscreva, que nós estamos trocando ideias, viu? Estamos ali compartilhando informações e esperamos a cada dia melhorar com a sua opinião, com a sua sugestão. Depois, você escreva aqui, deixe o seu comentário sobre o que você achou do nosso canal, o que você está achando do nosso canal Jurema com Axé e o nosso site Jurema com Axé já está no ar com diversos conteúdos para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua companhia. eu espero contar com vocês nos nossos próximos encontros, porque é importante a sua presença e a sua participação. Que a Jurema Sagrada derrame a ciência dos senhores mestres sobre a sua vida e que a cada dia mais e mais possamos estar caminhando a cada dia rumo à ciência dos nossos encantados. Jurema é um pau encantador é um pau de ciência que todos querem saber mas se você quer Jurema Jurema eu dou Jurema a você